A galera começou a abraçar E com a sua menina faz me olhar Com a coragem que eu não sei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Relícia, relícia, aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Salto na parada A galera começou a abraçar E com a sua menina faz me olhar Com a coragem que eu não sei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Relícia, relícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Relícia, 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 mas que você me mata Ai, eu te pego, ai, eu te pego Relícia, 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 mas que você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Que delícia, mas que você me mata Ai, eu te pego